Ora, o presidente era de São Paulo, o café, dos coronéis do café, dos fazendeiros do café, ora, o presidente era escolhido ali de Minas Gerais, os fazendeiros ali, os coronéis do leite. Então, essa política aí mais conservadora, ligada ao agro, vamos dizer assim, o termo de hoje seria o agronegócio, na época seria os coronéis, os fazendeiros, o setor agrário. Então, existe uma insatisfação quanto a essa política do café com leite. Você tem também a primeira transmissão de rádio, que também impacta na questão estética, mais uma linguagem aí que está surgindo. Você tem também o cinema, está surgindo o cinema. Como falamos, você tem a Revolução Russa e você tem a expansão das ideias dos partidos comunistas e socialistas no Brasil, a ponto de ser fundado. No próprio ano ali da semana que ocorre a Semana de Arte Moderna, é fundado o Partido Comunista no Brasil. Obrigado. Obrigado.